Fala galera, eu sou o El Paiva, você está no MPB Bossa e vamos falar com a fotógrafa Tereza Eugênia, então já deixa o like, se inscreva no canal e já estamos chegando a 200 mil inscritos, Tereza obrigado por aceitar o convite viu, muito obrigado, estou muito feliz, estou muito feliz por falar com a senhora, o Paulinho Lima me recomendou muito aí eu falar com a senhora, vocês são amigos há quanto tempo? Pode me chamar de você, eu prefiro, acho mais comunicativo Eu também prefiro, então o Paulo, você conhece o Paulinho há quanto tempo? Ah eu conheço o Paulinho, eu acho que há uns 50, eu acho que há uns 50 anos, quando ele começou, olha eu conheci Gal Costa em 69, eu acho que em 70 eu já conhecia Paulinho que ele fez o primeiro show com ela, aliás o primeiro ele fez o da sucata, o Deixa Sangrar aí eu conheci Paulinho, foi em 1970 Ah foi nessa época aí ele já era empresário dela? É porque Gal fez o primeiro show dela na sucata, mas aí ela fez no teatro o Deixa Sangrar Certo E nessa época a senhora já tirava foto, né? Nessa época eu já tirava foto Legal, porque a senhora veio lá da Serrinha, né? Eu tenho até do Deixa Sangrar Olha que legal E a senhora veio... Eu não sei se nesse livro meu, deixa eu ver se tem alguma foto aqui do Deixa Sangrar Porque tem de Galdo, tem umas 8, não, de Galdo, deixa Sangrar Não, tem o do... Olha, tem de 74 De 74 Vou abrir pra você ver Ó, eu acho que essa foto eu fiz quando ela morava no tambá com Paulinho Lima Novinha, olha É, uma criança Gente, e ela morava com o Paulinho nessa época, né? É, moravam todos no tambá Que legal Olha Aliás, antes de morar no tambá Ela morou aqui em Ipanema com o Paulinho numa casa e a mãe de Paulinho Dona Maria, Paulinho, aliás a mãe de Paulinho não, a mãe de Gal Ah, sim Como é que era a mãe de Gal, hein? Ela era uma pessoa muito bacana, muito compreensiva E ela recebia mesmo a ripada toda sem nenhum problema Todo mundo passava lá, lá era uma espécie de ponto de encontro E ela não era brava, não... Não, não Esquentava a cabeça Dona Maria era de uma família tradicional baiana Dona de cacau Dona de cacau, não Dona de fumo Olha Dona de fumo, não sabia disso, hein? É, dona de empre... Eles cultivavam com fumo Em São Félix, eu acho Sim Aí Ela seguiu a vida de... A carreira de artista, né? Encontrou o Paulinho Fizeram muito show É Vocês se conheceram... Você conheceu a Gal? Em que momento? Gal, eu conheci... Eu conheci aqui no Rio Foi no Rio, né? É Hum... Foi na época das dunas da Gal, ali na praia? Na época das dunas da Gal, a gente andava todo mundo na mesma praia Que legal A senhora era enfermeira nessa época, não era? Aliás, a senhora foi enfermeira por muito tempo, né? É Eu já estou no Rio há 60 anos, não é? Sim, sim, e foi enfermeira lá há bastante tempo Eu fui em 64 Ah... Mas... Você intercalou essa carreira de enfermeira e com as fotos por muito tempo? Por... Não, eu trabalhei primeiro como enfermeira porque eu tinha que ganhar dinheiro pra comprar as máquinas, não é? Caro, né? Aí depois que eu comecei a engrenar em fotografia e eu deixei... eu só fiquei com fotografia... eu deixei... aliás... olha... eu comecei a trabalhar em enfermeira muito cedo... tanto que eu me aposentei muito cedo... acho que com... em 1900 e... e eu não sei se foi em 60... em 80... eu sei que eu me aposentei muito cedo... e eu só fiquei fazendo fotografia... Que bom... e a senhora... Eu tenho 84 anos, não é, meu filho? 84? É... Eita, o tempo passa, hein? 8, 4... 8, 4, hein? É, já estou velha... Mas não estou nem aí, você sabia? Mas está bem... E aí... você... Você sabe que eu faço... eu tenho 41 mil seguidores no meu Instagram... Bastante gente... eu sigo a senhora... Aliás, eu sigo você... Sigo... Sigo você... Hoje mesmo eu botei uma foto de Gal... do show Gal a todo vapor... Olha... O... O... Instagram... Seu Instagram... É muito bom, hein? A galera tem que entrar mesmo... Tem muita foto boa... Olha... Não sei se consigo te mostrar... Essa aqui, ó... A F's de Ney é linda... É maravilhosa... Gosto muito... De quando que é essa foto aqui, hein? Eu acho que essa é dos anos 80... Que ele fez um show no Canecão... Hum... Poxa vida... Então... Você veio lá da Serrinha... Da Bahia, né? Chegou no Rio... E... Como é que começou a... A primeira foto que você tirou... Foi da Betânia? A primeira foto que eu fiz... Por incrível que pareça... Eu comprei uma maquinazinha... Bem... Da Alemanha Oriental... Ela... Ela não era... Reflexe... E aí... Minha irmã... Era muito interessante... Tinha um modelo chamado... Verusca... Que veio ao Brasil... E minha irmã parecia muito com o Verusca... Aí... Eu... Verusca era uma modelo... Russa, né? Eu aí comecei a fotografar a Zezéca... Imitando o Verusca... E aí eu comecei... A fazer fotografia... Comecei... Aí é o show de Betânia... É... De todo mundo... E fazer fotografia... Que eu gostava de fazer... Do espetáculo... E a primeira foto foi de Betânia... Então... A primeira foto foi de Betânia... Num show que ela fez... No teatro... Brigitte Blair... O primeiro show... Que eu acho que o nome era... Comigo Me Desavim... Uhum... Aí... Eu conheci Betânia... É... É... Aí... Através de Betânia... Eu conheci... Sim... Aí... Eu conhecia... A turma do Pia... Não é... Que era... Nos anos 70... Sim... Gal... Todo mundo ia pra lá... Caetano... Tava em Londres... Com o Gil... E Guilherme Araújo... Quando eles voltaram em 72... Eu comecei a me relacionar com o Guilherme... Guilherme... Ele foi empresário de Ney... De Gil... De Caetano... Sim... De Elza Soares... Aí eu comecei a fotografar pra Guilherme... Foi... Inclusive essa foto da Betânia... Que você tirou... É... Quase foi pra capa do disco, né? A... A... A contra capa do livro... Não... Eu tenho um disco que a capa é Betânia... Mas essa é a contra capa do livro... Sim... Eu tenho um disco que a capa... É... É... Um disco de Betânia... Que ela fez... No teatro... Aqui da praia... É... A drama, luz e a noite... E as fotos são minhas... É... E a partir daí então... Que você começou... A... Conhecer... Toda a galera da MPB, né? E... Nessa época era... Era LP... LP... Verdade... Verdade... Que bacana... Que bacana... Que bacana... E... Inclusive... A primeira foto de capa... Que as... Que você tirou... Foi do Roberto Carlos... É isso? Foi... Por acaso... Hum... Foi Roberto Carlos... Como? Maísa... Porque Maísa foi fazer o Canecão... Aí eu fui fazer... Umas fotos de Maísa... E... Então... Uma pessoa... Que era Relações Públicas... Lá no Canecão... Maísa gostou das fotos... Me pediu pra eu ir na casa dela fotografar... Tem um CDzinho de Maísa... Que é uma... Um CDzinho da... Da Biscoito Fino... Que eles fizeram com várias... Pessoas cantando... Maísa... Que a capa é minha... Mas... Aí... Aí... O Roberto Carlos foi cantar... No Canecão... Eu fotografei... Ele viu a foto... Gostou... E pediu pra eu botar na capa... Muito bom... E... O legal dessa foto... O legal dessa foto... É porque... Não é aquela foto tradicional... Do rosto... Do Roberto... Né? Não... Não... É ele cantando... Tem o braço... Dele... Tem aquele fundo escuro... Que é... Quando você ilumina só o modelo... A pessoa... É a luz de palco... É uma foto... Quando você ilumina só o... 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 A pessoa que tá cantando... O objeto... E... Nessa época... Você não tinha um equipamento bom ainda, né? Não... Eu tinha... Eu... Eu tomei emprestada... Ao gerente do Canecão... Pra fazer as fotos de Roberto Carlos... Foi muito engraçado... Ele... Ele viu... Ele... Ele comentou com a pessoa... Com a pessoa que trabalhava lá... Como é que você manda uma moça segurar... Fazer fotos de Roberto Carlos... Quando ela não sabe nem... Segurar a máquina... E Roberto Carlos viu a foto... E postou na capa... Gostou... Ah... Se apaixonou pela foto... Ó... O... 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 O seu modelo principal... Foi o... Foi o Caetano Veloso... Não foi? Que tipo? Foi... Eu tenho muitas fotos de Caetano... Eu gosto muito de Caetano... Tanto a capa do livro é Caetano... Ó... Olha que foto maravilhosa, hein? Essa foto é linda... Eu fiz... Ele morava no Jardim Botânico... E eu morava no Horto... Aí eu disse... Caetano... Vai lá em casa... Que eu comprei um flash de estúdio... E você... É... Vai lá que eu quero fazer umas fotos suas... Ele foi... Foi ótimo... Ele... Ele levou uma roupa engraçada... Até... Você... Você tem um livro ou não? Não tenho... Eu queria muito ter... Mas não tenho... Esse livro só vende agora... Na bio do meu Instagram... Porque esgotou nas livrarias... E você quando faz um livro desse... Você... Muito pelo contrário... Você não ganha nada... Você perde... Aí o... O novo... Já é a segunda edição... Edição... Que é muito boa... Porque foi feita na China... Aí... O que aconteceu foi o seguinte... Ele vende... Se você quiser comprar... Você vai lá... No meu Instagram... Tereza Eugênia... Vai na bio... Que você vai comprar... Através da bio do Instagram... Não sou eu que vendo... Quem vende é o editor... Porque ele empregou o dinheiro dele... Ele tem que... Repor... Não é? Sim... Sim... Com certeza... Mas o livro é muito bonito... O livro é muito... Eu acho o livro muito bom... Foi feita uma seleção... Não sei se você sabe quem é Augusto... Augusto é o cara que fez... Um livro de Chico Buarque... Chamado... Eu acho que o nome do livro... Acho que é... E então Chico... Uma coisa assim... Não... E então é o de Maria Bertélia... É um livro... De Chico Buarque... Um livro muito bom... Aí... Augusto me procurou... E disse... Olha... Tereza... Eu quero fazer... Um livro sobre... Com suas fotos... E realmente... Como eu tenho... Ó... Essa daqui... Ó... Raul Seixas... Tá vendo? Acho que é uma das fotos... Mais conhecidas do Raul Seixas... É essas daí... Essa... E essa... Deixa eu ver... Deixa eu ver mais aqui... Pra você ver... Tem todo mundo aqui... Só não tem que já morreu... Como é que foi escolher as fotos... Hein? Ah... Bom... Eu mandei pras pessoas... Não é? Porque elas são muito... Não são fáceis... Aí... Eu mandava assim... Dez... Aí elas escolhiam duas... Ó... Vanderlei... Olha como é linda essa foto de Vanderlei... Linda essa foto... Olha... Menina de tudo... Essa também... Essa é maravilhosa... Que legal... Deixa eu ver a de Gal... Aqui... Olha... Ah... Essa foto é muito engraçada... Quando Caetano fez 40 anos... Eu era a única fotógrafa que tira a casa dele... E... Aí foi... Paula tinha 13... Ele ainda estava casado com o Dedé... Ele está no meio das duas... Tá? Ah... Que legal... Olha só que foto bonita... Nossa... Ele tinha 40 anos aí? 40 anos... É... Dedé de um lado... E Paula com 13 do outro... Pequenininha... Gente... Ah... Então... Você preferia tirar foto produzida... Ou essas fotos espontâneas... Assim... Dentro de casa... Não... Era tudo feita... No momento... Às vezes... Eu... 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 Eu disse... Fulano... Eu vou aí... Ah... Eu quero que você pose pra mim... Por exemplo... Essa de Fafá... É linda essa de Fafá... Está no meio do livro... Está vendo? Sim... É de Fafá... Eu fui lá na gravadora... E ficamos no jardim... Ela ficou olhando pra mim... E eu fiz uma série delas... Que eu gosto muito... E gosto muito de Fafá... Fafá é uma pessoa bacana... Ah... A Fafá é maravilhosa... Estou louco pra falar com ela aqui no nosso podcast... Aqui... Eu preciso achar o contato dela... O fim do... Acho que foi sábado passado... Teve uma festa... Em casa... Não sei se você sabe quem... Do marido de Dira... Paz... Hum... O Pablo... E ela estava lá... Aí eu estive com ela... E tudo... Foi ótimo... Ah... Que bom... Preciso falar com ela... Preciso falar com ela... Ela mora em São Paulo... Mora em São Paulo... Né? É... Preciso pegar o contato dela... Pra poder... Gravar com ela... Ela... Ela está com a perna machucada... Né? Hein? Ela machucou a perna... Recentemente? Não sei... Eu ouvi falar isso... Mas eu não sei... Mas ela estava lá... E como ela estava sentada... Eu não vi... Não sei nada... Bem... Então... Você ficava sempre... Como tinha contato com todos os artistas... Assim... A maioria dos artistas... Então... Ah... Eu tinha... Você já ia com a câmera... Né? Pra casa deles... Hein? Você já ia com as câmeras... Fotos... Veja só... Eu tenho... Eu tive uma... Uma... Professora americana... Quando eu comecei a fazer fotos... Ela virou e falou assim... Tereza... Você é uma pessoa intuitiva... E suas fotos... Tem senso de intimidade... Você sabe quem é... Miro... Que é o melhor fotógrafo do Brasil... Ele mora em São Paulo... Tem um trabalho belíssimo... Ele disse assim... Tereza... Eu gosto do seu trabalho... Porque você fotografa... É... É... Ídolos como pessoas... Isso... Verdade... E... 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 Miro... Miro... É maravilhoso... Eu sou apaixonada pelo trabalho de Miro... Quem tirou bastante foto de artista também... Foi o... Cafi... Né? O Cafi... Isso... Cafi... É... O Cafi... É... Ele fazia muito artista... Uhum... Mas... Acho que... Com esse senso de intimidade... Acho que só você mesmo... Né? Só eu... Olha... Vocês... Vocês... Chegam a conhecer Maísa Matarazzo... Que foi... A mãe de... De Jaiminho... Olha que foto linda dela... Tá dando pra você ver... Dá... Dá sim... Olha só... Que legal... Eu fui na casa dela... Ela subia no sofá... Vizia... É... Trocou de roupa... Olha... É... Imagina... Ela tinha acabado de chegar na Espanha... Porque ela... Ela morou na Espanha... Com o primeiro... Com o segundo marido... Né? É... E aí eu fui fazer umas fotos do canecão dela... Ela gostou... E me pediu pra ir na casa dela... Aí eu fiz uma série dela... Muito bonita... Adoro minhas fotos de Maísa... Sim... A Maísa era meio temperamental... Não era não? Comigo não... Mas todo mundo falava que ela... Era... Era... Muito temperamental... Simperamental... E... E hoje em dia... Pra tirar foto da... Da galera... O... A senhora acha que tá... Tá legal... Porque... Hoje em dia... Todo mundo posta foto no Instagram... Olha... O problema de hoje... É que todo mundo tem um celular... Tá? Sim... E é muito prático o celular... Porque o celular... Já vai direto... Você já bota direto no Instagram... Por exemplo... Eu tenho... Eu não sinto quase diferença nenhuma... Do iPhone 15 Pro Max... Eu tenho duas máquinas... Laicas... Compactas... Eu já tive... É... Nikon... Mas... Eu tenho... Compacta... Que tem uma imagem... A imagem muito boa... Mas... Eu tenho mais trabalho... Porque parece que o celular... Ele já te dá... Toda a iluminação... Com... A... Eu diria assim... Sem... Sem... A iluminação que sai... Você tá entendendo? Com o degradê da iluminação... Eu adoro o celular... Eu acho que o celular... É coisa de gênio... É tudo mais prático... Porque... Você não tem que ficar configurando nada... Né? É só apertar o botão... Exatamente... Não precisa configurar nada... Ele é VAPT e VUPT... Isso que é bom... Mas... Você continua tirando foto... De artistas de hoje em dia? Ou mais de paisagem... Você não sabe como... Hum... Eu... Eu gosto... Eu gosto ainda de... Ia shows... Eu vou muito... Tem uma casa aqui chamada Manuche... Hum... E quando eu vou... Eu... Eu... Eu prefiro hoje fazer um filmezinho... É... Eu gosto mais... É... Eu gosto mais de filmar... Porque... O iPhone 15 Pro Max... Ele tem uma capacidade de filmar... E som maravilhoso... Por exemplo... Recentemente eu fui... Ver um show na praia que era com Marina... E com esse novo... Esse transexual que é... Que faz gal... É... O Felipe Cato... Eu filmei todos... Já me... O Felipe já me conhece... Né? Sim... O Marina já me conhece de piscas eras... Então eu... Eu preferi filmar... É... É... É Felipe... Não é? É Felipe... É... Exatamente... Eu fiz Felipe... Essa foto... É minha... Não é? Isso... É... Tá no seu Instagram... É... Como é o Instagram... Eu fiz com o Instagram... Isso... Olha que foto linda essa aqui... Ah... Essa de Zezé... Essa foi com a máquina... Essa foto é muito linda... É... Qual que é o artista assim... Que você fez mais amizade? Olha... Não... Eu era muito ligada com Gal... Porque Gal era muito amiga de Guilherme... E frequentava a casa dele... Saía muito... Gal era a mais ligada... Eu era a mais ligada com Gal... É uma pena que a Gal acabou se afastando dos amigos... Né? No final da vida... Né? Ela... Primeiro que ela foi morar em Nova York... Eu estive com ela até em Nova York... Hum... Depois ela foi pra Bahia... Eu estive também em Salvador com ela... Sim... Aí... Ela... Ela... Foi pra São Paulo... Quando ela foi pra São Paulo... Eu não estive mais com ela... É... Aí... Já foi difícil, né? Entrar em contato com ela... A relação com a viúva Pitbull... Como chama Paulinho Lima... E aí... A tal fulana não deixava ninguém se aproximar dela... Ah... É uma pena... É uma pena que o... Que o... Que o fim da vida da Gal foi desse jeito, né? Foi... Foi complicado... Foi complicado mesmo... Mas eu acredito que ela tenha morrido de morte natural... Também acho... Porque os fãs inventam muita coisa... Inventam... Inventam sim... É... Ela... Como ela tinha... Um câncer no nariz... Com... Com metástase... Eu acho que aquilo deve ter dado muita tensão... E você morre hoje... Só de... Tensão, né? Com certeza... Com certeza... Eu tô com uma foto aqui, ó... Olha que linda essa foto aqui... Ah... Diz assim quando ela teve o filho dela... Isso aqui foi na casa dela? A Luísa... A Luísa... Logo assim... No terceiro dia que ela pariu... No terceiro dia? E você tava por lá? Foi aonde isso aqui? No Rio? É... Exatamente... Ela morava aqui em Ipanema... É... Muito linda essa foto... É... Isso aqui foi na casa dela? Hein? Foi na casa dela? Foi na casa dela... Nessa época quem me chamava pra fotografar lá... Era a gravadora dela... Foi a gravadora dela... Que bacana, hein? Deixa eu ver... O pessoal que segue a gente no Instagram... Fez umas perguntas pra você... Pode fazer... Vamos ver aqui, ó... De todos os artistas que você fotografou... Qual foto mais te marcou? Engraçado... Eu não tenho assim... Uma foto que me marcou, não... Mas eu posso lhe dizer... Por exemplo... A capa do livro... Eu gosto muito... Porque... Eu chamei Caetano... Eu Caetano... Eu morava no Horto... Ele morava no Jardim Botânico... Eu disse... Vai lá em casa... Eu morava... A partir da minha quarta sala... E tinha uma pluma de pavão... No canto da parede... Ele foi... Quando ele botou a pluma no rosto... Aí eu fiz a foto... Eu gosto muito dessa foto... Você tá vendo a foto? Tô vendo... Muito legal... É uma pluma... É verdade... É... A pluma de pavão... Foi na época que ele cantava... Uma música que fala... Que fala... Pluma de pavão... Você tá entendendo... Bela coincidência... Sim... Exposição... Assim... Você já fez? Exposição? Você já fez alguma exposição... Em algum espaço? Já? Eu fiz... Eu fiz recentemente em São Paulo... No MIS... No MIS... Olha... É... É porque... Foi... E agora em janeiro... Poxa vida... Peraí... Eu nem tô... Eu tô confuso... Acho que foi em maio... Que eu fui pra São Paulo... Eu lancei o livro lá... E fiz uma exposição no MIS... Poxa... Poxa... Queria ter ido, hein... Não fiquei sabendo... Também uma exposição recentemente... No mar daqui... O museu do mar... Aquele da praça... Até eles me mandaram todas as fotos... Já... Porque... A expulsão ficou seis meses... Eles tiraram também... Não é? Sim... Olha uma foto legal aqui... Que eu achei... Essa foto aqui é bacana... Quer ver... Qual... Uma foto... Legal... Do... Ah... É... Chico e Gal... É... Exato... O Chico... Ele é tímido mesmo? Hein? O Chico... Ele é tímido? Se ele é surdo? Não... Tímido... Eu não sei disso não... Comigo... Não? Eu não senti essa... Essa... Essa timidez... Porque... Antes de fazer essa foto com o Gal... Essa foto... Eu fiz no camarim... É diferente... Mas eu fui na casa de Chico... E fiz uma série dele... Ele foi maravilhoso... Deixa eu ver se tem aqui alguma no livro... No livro tem a foto dele sim... Teve alguém... Do rosto dele... Teve alguém que não... Teve alguém que não deixou... Colocar foto no livro? Teve... Mas eu não gostaria nem de falar que foi... Não... 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 Tudo bem... Mas tudo bem... Mas deve ter tido isso mesmo... Não... Olha... Você sabe porquê? Eu vou te contar porquê... Porque é uma história muito maluca... A pessoa... Que eu queria botar foto... Foi casada com uma... Uma artista que era uma pessoa muito bacana... Que eu gostava muito dela... Inclusive no livro tem foto dela só... E aí... Eu queria botar foto de outra... De duas pessoas... Ele com ela... Aí... A mulher dele atual não deixou... Ah... E teve outro... Outro casal também... Que a mulher atual do marido não deixou... Olha... Tem umas coisas muito engraçadas... O povo ciumento... É... Olha... Imagine... Elas já vivem... Eles já vivem com outras... Que não querem que elas... Que eles saiam com a ex-mulher... É muito engraçado... Né... Gente... Mas as pessoas parecem que não teve passado... Né... É... Exatamente... E o mais interessante... É que o passado... É muito mais forte do que o presente... É isso mesmo... Ó... Vou lhe dar um exemplo de uma pessoa que o passado... Hum... Bom... Eu vou falar e foda-se... Né... Pepeu e Bebe... Sim... Pepeu e Bebe... Era um casal... Interessantíssimo... Eu tenho uma foto... Dos dois juntos... Que eu adoraria ter botado no livro... A mulher... A nova mulher de Pepeu... Não deixou... Mal que tem de foto dos dois na internet... Também... Né... Agora... Ninguém reclama... Agora... Eu posso... Eu nem sei se eu já botei essa foto na internet... Eu acho que eu nem botei... Porque eu não me interessei... Mas eu... Eu acho... Se eu botei... Já tem muito tempo... Porque eu já faço... Internet... Desde 2015... Eu acho... Então se eu botei... Foi muito no princípio... Sim... Ah... Você foi muita amiga também... Da... Marina... Né... Marina Lima... Marina é minha amiga até hoje... Ó... Uma foto legal... Ó... Ela com o irmão... É... Ela quando fez 30 anos... 30 aninho... Hein... Olha o Cícero ali... É... Eu até falei com Marina essa semana... Não me lembro por que... Nós nos falamos... Que legal... É outra que eu tô doido pra falar com ela... Eu não consigo o contato dela... Ela vem fazer um show aqui... No dia 13... Mas você tá morando aonde? Você tá onde? Eu tô em São Paulo... Ah... Ah... Então... Ela mora em São Paulo... Mas no dia 13... Ela vai fazer... Eu já até comprei o ingresso... Com a... Ana Frango Elétrico... Vocês já ouviu falar em Ana Frango Elétrico? Não... Acredita? É... Ela vai fazer... Lá no museu... No museu... Lá no centro da... Lá na Praça 15... Naquele museu do amanhã... Sim... E eu vou... Eu já comprei... Eu até disse a ela... Porque eu falei com ela... Não sei por que... Eu disse... Marina... Eu já comprei o ingresso... Ela disse... Mas por que você comprou? Eu disse... Porque eu acho melhor... É mais... Mais interessante... O pessoal compartilha muito as fotos... As suas fotos sem dar crédito? De quê? O pessoal fica com... Fica compartilhando... Nas redes sociais... As suas fotos... E não dá crédito? É... Elas compartilham muito... Mas eu não me incomodo... Não... Deixa pra lá... Não, mas eu... Eu gosto quando... Acho que elas tem que botar... O crédito, né? Tem que pôr... Tem que pôr o nome da... Tem que pôr o seu nome, né? As vezes não botam... Quando não botam o que eu descubro... Eu vou lá e bloqueio a pessoa... Fica foda também... É isso... Ah, não... Eu já... Porque eu já botei que... Por favor... Pode compartilhar... Mas botar o crédito... Aí se não botam crédito... Eu bloqueio... Tá certo... Olha... Clara Nunes, hein? Clara Nunes, é... Exatamente... Morreu nova a menina, hein? É... Ela morreu nova... Exatamente... Gente do céu... Dá uma dó, né? Como é que pode? Ela morreu de uma cirurgia... Que ela foi fazer... Nas varizes... Foi... Mas eu lembro que na época... A imprensa inventou um monte de história também... Foi... Mas... Olha... Eu vou lhe contar... Eu conheci... Eu sou enfermeira... E nessa época... Eu conheci o médico... Que operou... Clara Nunes... Sim... E foi... E foi realmente... Ela teve... Foi um problema... Não é anestesia... Porque tem um choque anestésico... Não foi nada da... Você está entendendo? Sim... E o choque anestésico... Pode acontecer com qualquer pessoa... Pode... Verdade... E não foi... Não foi nem por causa da varize... Então, né? Não foi nem por causa da... Não... Não foi por causa da varize... É... Claro... Foi anestesia que ela tombou... Anestesia... Gente... Olha... Porque na verdade... É o choque anestésico que mata... A cirurgia nunca mata... Porque... Sei lá... É uma coisa... Foi bem choque... A anestesia de varizes... O corte não é muito profundo... Você está entendendo? É... É diferente de uma cirurgia abdominal mais profunda... Mas normalmente... É... É... Anestesia que pode... Você... Às vezes é imprevisível o choque... Você está entendendo? Às vezes a pessoa tem... Alguma... Alergia, não é? É... Exatamente... Poxa vida... E Emílio, hein? Choque anafilático... Sim... E Emílio Santiago, hein? Você teve muito contato com ele? Ah... Com... Eu tenho foto... Eu estava vendo outro dia... Foto de Emílio Santiago... Eu não sei se tem no livro... Mas eu estava vendo que eu tenho foto dele... Eu acho que tem no livro, sim... Ele... Com... Na casa de Alcione... Porque a Alcione adorava dar festa... É mesmo? É... A Alcione era uma festeira... Ela é festeira... E ela convidava todo mundo para as festas dela... Ela gostava de bagunça, hein? Hein? Ela gostava da bagunça... Ela... Ela morava aqui em Copacabana... Aqui na... Aqui perto... Na rua Bolívia, né? E ela adorava... Ah... Essa foto... Eu adoro essa foto de Alcione... Essa foto é top... É... Ela tocou... Ela... Foi um show que eu fui... Quando ela pegou nesse trompete aí... Eu pá... Fiz a foto... Cê tava esperta, hein? Tem um olhar clínico para as fotos mesmo... Não tem jeito... Ah... Aqui... Olha que foto legal... Ah... Isso aí... Clara... Emílio... E... Que foto você tá vendo aonde? No... No... No seu Instagram... No seu Instagram... Ah... É... Não é... Essa... Essa festa aqui foi de quê? Foi na casa de Alcione... Ela não tá com um copo na mão... Tá... Foi no aniversário... Na casa dela... Ela fazia os aniversários... Convidava todo mundo... Essa... Nessa festa foi a... Tem uma de Bethânia... Eu acho que até aqui com a Marina... Lá do aniversário dela... Eu não sei se tá por aqui... Ou... Esse... É tanta foto que eu já botei... Eu acho que tá no meu Instagram... Nem sei... Olha... A Marina sentada numa escada... Eu acho que eu vi... Acho que eu vi essa foto... Na casa de Alcione... Tá... Eu acho que tá no Instagram... Hum... Hum... Deixa eu... Ah... Acho que eu vi essa foto sim... Deixa eu ver se eu acho aqui... Essa? Essa... Essa daí... Essa foi na casa... Ela... Marina e Bethânia... É... E esses artistas... Tudo se dava bem, é? É... Comigo eles nunca tiveram problema... Você sabia? Mas eles tinham problema com o outro, né? Ou não? Você sabe... Com o outro... Comigo não... Você sabe por quê? Eu nunca fiz uma foto deles... Assim... Que fosse provocar... É... Eu diria assim... Algum... Alguma... Barulho com a imprensa... Uma foto pouco... Sei lá... E depois eu vivia muito no meio deles... Eu era amiga deles, não é? E aí eu tinha toda a intimidade... Tanto que... Miro o fotógrafo... Paulista... Que ele é maravilhoso... Ele disse pra mim... Tereza... Eu gosto de suas fotos... Porque ela tem senso de intimidade... Isso... E minha fotógrafa... E uma fotógrafa americana... Falou a mesma coisa... Miro disse... Você fotografa ídolos como pessoas... E essa amiga... Essa fotógrafa americana... Que estava dando um curso no Parque Laje... Ela disse... Suas fotos têm senso de intimidade... Olha... Por exemplo... Essa de Lucinha... Com... Com... Com Gal... Olha essa de Lucinha com Gal... Deixa eu ver... Precisa ter senso de intimidade... Pra fazer essa foto... Tá vendo? Que ano que foi essa foto... Você lembra? Que ano... É... Foi acho que em 82... 83... Porque em 83... Eu fui pra Roma... E Lúcia foi... Porque nesse ano... Nesse ano... Ela estava namorando com Gal... Ah... Tá... Vé... É... Tempo bom... E essa aqui... Essa foto... Você que tirou também... Ângela... Essa foto... Menina... Na verdade... Não foi a foto que deu confusão... A relação delas... É que foi... Uma confusão... Mas elas não se... Elas não se... Como... Eu não... Tá no livro essa foto... Ou que só está no meu Instagram? Essa foto aqui... Deixa eu ver... Essa foto aqui... Tá no Google... Eu achei... É lá no Google... Ah... Então é porque eu botei no Instagram... É... Mas... Elas... Porque você sabe... Hum... Porque você bota no Instagram... O Google puxa depois pra você... Puxa... Puxa... Puxa sim... Mas elas tiveram confusão... Não tem nada a ver com a foto... Elas tiveram confusão... Porque elas brigaram lá na época... Né... Ah... Não... Claro... Não tem nada a ver com a foto... Acontece... Que como elas ficavam... Por exemplo... Na Polygram... Elas eram da Polygram... Ambas... Da mesma gravadora... E eu ia... Fotografar lá... Fotografar... Tinha muita festa... Sempre... Lá na Polygram... Quando eles lançavam o disco... Eu ia fotografar o lançamento... Com as pessoas... Você está entendendo? Sim... Mas teve... Teve... Teve aquela confusão mesmo... No show da Zizi... Que a Angela foi lá... Brigou... Ah... Não sei... Essas aí eu não presenciei... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui... Então... Você está lidando bem... Né... Com o celular... Com essa nova tecnologia... Eu me dou bem com todas essas... Olha... Eu tenho... Três laptops... Cada um... Um dos de 1900... E não sei quanto... E tem o último que eu comprei recentemente... Existem umas complicações... Por exemplo... Você sabia que nem sempre... Como eu tenho alguns HDs externos... Às vezes eles... Eles não... Ele não... Ele não... Eu boto no laptop novo... O laptop novo não reconhece... É uma maluquice isso... É uma maluquice... Realmente tem tudo isso aí... Mas o negócio é salvar tudo na nuvem... Né... Eu tenho na nuvem tudo salvo... Mas acontece... Querido... Que... Por exemplo... Para você baixar na nuvem... Tem horas que você... Nem sempre... A porra do Wi-Fi... Está funcionando... É... É verdade... Então eu... Eu tenho um HD... Eu tenho uns três HDs externos... Que eu repito as fotos... Com medo do... Tem um... O primeiro já... Até pifou... Então seria o quarto... Eu repito... Porque... Quando... Eu sempre gostei muito de... De ler o que eu estava fazendo... Saber o que era que eu estava fazendo... Eu quando comecei a... A estudar fotografia... Eu comprei umas revistas americanas... Eu tenho... Uma série de revistas americanas... Que ensinava tudo... Eu aprendi tudo... Eu aprendi tudo... Na revista americana... Que era uma revista mensal... E aí... Então dizia o seguinte... Que você devia ter sempre... As fotos... Repetir as fotos... Em HDs... Externos... Porque... Tudo falha... Se o HD pifasse... E se você já tivesse repetido em outro... Ela provava o outro... Que o outro não ia pifar... Aí eu tenho... Três HDs externos... Quase com as mesmas fotos... Com medo de pifar... Mas até hoje não pifaram... Ainda bem... Olha... Só o primeiro que pifou... Mas os outros três não... Que bom... Tem que... Tem que... Tem que deixar tudo salvo... E... Você pensa em fazer outro livro? Olha... Eu penso... Eu... Se eu quisesse fazer... Só com... Com fotos de Gal... Eu tenho 500 fotos de Gal... Mas aí... Vai depender de muita coisa... E eu não estou com saco... Eu não estou com saco hoje para... Porque para fazer fotos de Gal... Precisa ter permissão... Eu não sei se precisa ter da mulher... Da viúva... Mas tem que ter do filho... E aí... Eu não sei se ele vai pensar... Porque você não ganha dinheiro fazendo livro... Essas pessoas... Então... O cara... Deve estar pensando... Que eu vou ganhar uma fortuna... Eu não vou ganhar nada... Muito pelo contrário... E aí... Se é para encher meu saco... Eu prefiro não fazer... Mas eu gostaria... Inclusive... Eu já dei até as fotos... Para o editor desse livro... Se ele quiser fazer... Uma boneca... Para tentar mostrar... Na Biscoito Fino... Porque eu acho que é Biscoito Fino... Agora... Que a gente está tomando conta... Para ver se a Cati... Pode... É... Pode liberar... E... Tudo bem... Não é? Mas eu tenho fotos... Suficiente... Para fazer um disco de Gal... Para fazer um livro com Gal... Nossa... Hein? Realmente... Realmente... Só... Só eu olhar aqui no... No Instagram... Rapidinho aqui... No seu Instagram... Dá para ver que tem... Um monte de foto legal... Um monte... É... E olha só... Aqui mesmo... Olha essa aqui... Que legal... Ah... Regina Cazé Caetano... É ótimo... Caetano de bigode... É... Isso foi... Você sabe... Por que eles botaram bigode? Você nem vai acreditar... Hum... Quando Fred... No... No... Foi no Rock in Rio... Acho que em 1985... Que Fred Mercury... Teve aqui... De bigode... Aí todos resolveram botar bigode... Eita... Nem imaginava... Gente... É... Foi em 85... Essa história... Ó... Nessa época aqui... O Caetano... Já namorado... Ele chegou a namorar... A resina casena... Não namorou um pouquinho? Ele... Ele teve... Eu acho que um... Um affairzinho com a Regina... Um rolinho... Não teve? Teve... Eu acho que dizem... Eu não tenho certeza não... Mas falam que ele teve... Que ele... Teve um namorinho com a Regina... É... Uma coisa... Parece que ele fez até aquela música lá... Rápido de mim... Para a Malioa... Para... Exatamente... Para ela... Não foi? Foi... Que divertido... Olha... E essa aqui? É... Essa daí... É... Ele... Dedé... E... De Javan... O outro é... É o... Cantor... Não é? De Javan? De Javan... De Javan... Tá certo... Ô... Tereza... Muito obrigado... Viu... Muito obrigado pelo papo... Para mim é um prazer... Tão bom falar com você... Para mim é um prazer... Eu também gosto de fotografar... É... Porto de Sol... Por exemplo... Eu não sei se você viu aqui... Que antes de Gal... Tem uma foto da Lagoa... Com o Sol... Assim... Que eu acho... Linda... É essa... Não é bonita essa foto? Linda demais... Linda... É... Eu gosto... Mais um pouquinho antes... Embaixo tem duas fotos de praia... Tem um... A peça de... 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 Do arpoador... Eu fiz quando comprei... Não... A anterior... A depois... Depois... Do arpoador... Que é linda... Essa foto... Quando eu comprei a minha primeira máquina digital... Em 2010... Eu fui no arpoador... E... Quando eu... Bati a primeira foto... Eu fiquei tão encantada... Quando eu via... A imagem da tela... Que eu não queria mais fotografar... Com foto na lógica... E essa foto aqui... Ela tem filtro... Ou é assim... O natural... Não... Ela é assim mesmo... Ela é assim... Gente... Ela tá numa... E esse azulado... Na tarde... Porque a luz do céu... Refletia... No... Na... No chão do... Do mar... Que o chão do mar... Era um espelho... Você tá entendendo? Sim... Então existia... A... Essa daqui... A Copacabana... De manhã... Isso aí é no amanhecer... Que legal... Hein... É... Eu... Eu gosto... Adoro paisagem... Gosto muito... Que vista linda... Hein... É... Olha... Tem uma aqui... Que já tem muito tempo... Que eu botei... Deixa eu ver se eu acho aqui... Que eu... Amo... Essa... Essa foto... Foi uma foto... Que eu fiz... No entardecer... Num pôr do sol... Em Ipanema... Acho que foi o ano... Deixa eu ver se foi o ano passado... Nessa aqui não... Não... Não é essa não... É outra... O sol entrando na água... E uma pessoazinha... Uma única pessoazinha... Dentro do mar... Com... Você sente que ele tá com um telefone celular... Fotografando o pôr do sol... É muito interessante essa foto... Deixa eu ver se eu acho aqui... Não... Tem uma também que é muito bonita... Ó... Eu vou te mostrar... Vê se dá pra você ver... É... Essa daqui... Essa daqui é linda também... Ó... Dá pra você ver... Dá... Linda... Linda... Mas se eu ver... Deixa eu ver se eu acho essa... Que é muito interessante... Essa foto... Ó... Essa daqui... Outro dia saiu... Naquela revista Vogue... Eles me compraram... E botaram na revista... O pessoal compra muito foto... Muito foto sua? Compravam... Às vezes compram... É... Do passado... Pra botar em... 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 Eles refazem o disco... Né... Outros discos... Né... Fazem... Como é que... Copilam... Sim... Mas... Mas... Essa é bonita também... Já tem algum tempo... Que eu não vendo foto... Porque eu já vendi... Quase tudo... Quase tudo já... Eu diria assim... São fotos que já são manjadas... Né... Sim... Tem... Tem mesmo... Essa foto aqui... É muito boa... Ah... Essa é... Caetano... Regina... E... Dedé... É isso... É... É... Caetano... Regina... E a Maria... E Maria Bethânia... É... Que legal... Tudo novinho... Hein... É... Todo mundo novo... Ninguém velho... E... E os... Os meus fãs adoram... Porque conhecem eles... Novinhos... Não é... Olha... É... 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 Essa foto... Você tem que ver no próprio celular... Ah... E é Paulinho e Gal... Paulinho... Teve aí esses dias... Né... Vocês se viram... Não foi... É... Eu estive com ele... Saí com ele... Ó... É... Essa foto... Que é muito interessante... Porque o sol entrando... Tem um... Um homenzinho... Dentro da água... Não sei... Porque não está dando para você ver direito... Tá... O homem... Entrando... Ah... Ali... É verdade... Fotografando o sol... Verdade... Dá para ver... É a cabecinha e o bracinho... A figura mínima... Fotografando o sol... É um detalhezinho... De nada... É... Um detalhe... Um min... Mas isso faz a diferença... É isso que é... Isso faz a diferença... Faz a diferença... Se você não fizer a diferença... Não adianta nada... Que coisa linda... Que coisa linda... Ó... Ó... O Instagram... O seu Instagram... Dá para ficar... Ó... Mó tempo... Olhando... Olha... Ferreira Goulart... Ferreira... Sim... Ó... Eu fiz uma exposição em São Paulo... Eu levei meu livro lá para a galeria... Acho que é a Lu... A Luísa Salles... Não sei lá... Na Avenida Paulista... Olha aqui... Ó... Tá... O livro lá... Na época que eu levei... Eles botaram logo na... 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 Na primeira... Logo para... Para todo mundo ver... Não é... Eu fui lá e apresentei meu livro... Sim... Eu vou ver se eu compro o livro... Pela... Pelo seu Instagram... Você vai ter que comprar pela... Pela bio do Instagram... Sim... Porque... Porque não existe livraria... Não tem mais... Não... Não... Você sabe por quê... Vendeu tudo nas livrarias... E aí... O editor... Diz... Tereza... Eu... 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 Eu vendo... Pela livraria... Ele gasta... Para fazer o livro... Imagine você... Uns 50 reais... Aí ele... Não... Ele gasta mais ou menos... Vende para a livraria... Não... Ele gasta... Digamos... 40... Vende para a livraria... Por 50... Ele ganha menos... Não ganha nada... E a livraria vende por 100... Quer dizer... Então... Ele... Eles... Tereza... Agora eu só vou vender pela bio do Instagram... É... Tá certo... É... O... O livro é um negócio muito caro, né? De produzir... Já é uma coisa... E esse... Esse... Eu acho que estava sendo vendido por... 100 reais... Assim... Mas estava barato, né? Não... O livro está barato... Pela... Pela qualidade... Pelas fotos... Tudo que tem... Ele tem uma qualidade... Essa... 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 Essa daqui não foi feita no... No... Na China, não... Essa foi feita no Brasil... Mas a feita na China é maravilhosa... A... 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 A impressão... Melhor ainda... Que é o que está à venda na bio, né? Sim... O que está à venda na bio... É o... É a versão chinesa... Eu vendo no... No livro mesmo... Estou mostrando para você o livro... Sim, sim... Muito bacana essa capa... É... Essa foto é ótima... Caetano... Eu fiz lá em casa... Caetano foi lá na minha casa... E essa aqui, ó... Isso que... Isso aqui, ó... Representa... Ah, com o Jaguinha... Isso eu fiz no... No... No canecão... Eles estavam cantando... Isso aqui é o grau de intimidade... Que... Só as fotos... As suas fotos têm, ó... Olha... Isso aqui é muito lindo... Exatamente... Tem essa coisa, né? Isso aqui é... Essa foto é muito maravilhosa... Que bom que eles fizeram as pazes, né? Antes de irem embora, né? É... Olha... Isso aqui... Cadê? Essa aqui também é muito linda, ó... Ah, essa é ótima... Essa foi na casa da Alciune... Ela fazia muito aniversário... E me convidava, né? Que bacana... Ô, Tereza... Obrigado novamente... Valeu... De nada, querido... Foi um prazer muito grande... Ser uma pessoa muito bacana... Estava precisando conhecer mesmo aí... Nem que seja pela internet... Foi muito legal... E deixa aí o recado... Pessoal... Seguir no Instagram, né? É... Meu Instagram é... TerezaEugênia... Arroba... Ih... Cacildo... Peraí... Peraí... Até eu já esqueci... Porque eu tenho... O Instagram... Acho que é... Não... Meu Instagram é... TerezaEugênia... Pronto... Não tem erro... TerezaEugênia... Exatamente... TerezaEugênia... É... Exatamente... Só isso... Mais nada... Vou deixar o link aqui... Então... Um grande beijo... Muito obrigado... Viu... Muita saúde... Obrigada... Para vocês... Olha... A única coisa que eu quero na vida... É saúde... Porque... Meu filho... O resto... Eu diria assim... O que... O que eu... Eu vivo com muito... Eu vivo com muito... Eu fui a Nova York... Agora em junho... Adoro Nova York... Tirou muita foto? Quem? Tirou muita foto lá? Eu tirei foto assim... Da rua... Eu gosto muito de fazer... A rua... Mas... Eu gosto tanto da cidade... Eu amo aquela cidade... Porque é uma cidade... Que você pode andar... Com telefone celular... Ninguém... Ninguém... Lhe rouba... Você está entendendo... Aqui no Rio... Eu tenho medo... Eu já fui assaltada... Já me levaram o celular... Eu fui fotografar na praia... Passou... Um cara... Puxou e levou o celular... Era um 11 Pro Max... Meu querido... Meu Deus... Não era um telefone barato... Gente... Passou de bicicleta... Hein? O cara passou de bicicleta... E pegou? Passou correndo... E me levou o telefone... Que absurdo... Aí... Eu tenho medo agora... De fotografar na praia... Eu quase que não fotografo... Mais na rua... Porque... Eu sou uma senhora... De 84 anos... Eu com um celular... iPhone 15 Pro Max... É um chamariz... Porque... Os bandidos conhecem... Conhecem... Vê de longe... É... De longe... Ele já sabe que é um celular... Que não é um... Um... Um celular... Pemba... Como falam por aí... Verdade... Verdade... Então... Tá bom... Um grande beijo... Muito obrigado... Novamente... E precisar... A gente está aqui... Tá? Tá bom... Muito obrigado... A você também... Tá? Adorei... Boa noite... Boa noite... Fica com Deus... Tchau... Tchau...